Inscreva-se no canal René Crudillo E entre no nosso Discord Tá bom O TAMOS MEU DEUS Que cara bom O jogo não acabou E agora? Salve René Crudillo O outro já acha que vai... Que isso? Olha os caras aqui Que que é isso? Meu Deus do céu É amanhã que sai do beta? Que lança o jogo? Que que é isso? Ahahahahahahaha Ué, que que é isso aqui? E essa galinha aqui? Ela tava no mato Caralho Deixa os filhos e ele vai se esconder O que é isso? Oh meu Deus Mano, vocês viram isso? Bamboneco sendo blocado, vei WTF Tomar no cu, vei Não, se a gente... Ah, não, eu tô ganhando Quer ver? Vai achar a partida em 3, 2, 1 Ah, caraca Que... O que foi o cara que deu essa merda? Não, 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 não O Graves derreteu Fez 1x todos ali, né Não, não, a gente ganha A gente ganha luta Nossa O que? Mano, eu sumi! A gente é dela Não! Aprecie o Oblivion Olha esse item aqui, deixa eu te provar que ele é bom Posso provar? Pode, 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 pode Eu tô vendo Ó, vou provar que ele é bom Tô vendo, tô vendo, tô vendo Se liga, se liga, se liga Ah, mas aí Ah, mas aí... Não, nem sabem não, né Parece que eles estavam com a... Compreendendo a mente Ele não vai gastar nem fudendo Ele não vai gastar nem fudendo Meu Deus, cara Não Não, isso daqui não existiu, véi Eu voltei na sombra errada, cara Não, que que foi isso, véi Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Ah, mano, qual... Qual que é a chance, mano? Tch, olha esse moleque 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 Que eu tô vendo Ai, meu Deus, meus olhos Eu vou precisar, amigão Obrigado Aaaaaaah Eu fiz assim, cara Vocês viram? Eu fico invulnerável e crio um clone Fui, caralho Pode ver o replay, mano Ah, tomei da toa Hahahaha 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 O cara me deu IK Caralho Caralho, tá lagado aqui Você tá com o LED também? Tem coisa nele? Só o 7 e a Oriana aí, véi Ó, eles tão bem longe Ó, eles tão bem longe Ó, o boss tá aqui ó Já morreu, já morreu Dá pra levar, dá pra levar Dá pra levar, dá pra levar Dá pra levar mid então Hahahaha Hahahaha Tô meio indio ai, seu chegando Hahahaha 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 Cade o Mastery? Cade o Mastery? Hahahaha Cadê o Mastery? Ué? Que isso? Que isso, mano? Alô? Você tá vendo isso aqui? Que isso, véi? Que isso? Moleque. Que porra é isso, véi? Que isso, véi? Que isso, véi? Eu tenho uma estratégia, sabia? Eu tenho uma estratégia pra escapar da ult do Xerati, sabe qual é? É, ó, agora, ó, é a estratégia. Eu tenho uma estratégia.